Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo muito gostoso. Gente, o que fazer com sobra de massa de bolo? Vem comigo no vídeo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Então vamos começar pelo começo, né gente? Aqui ó, eu tenho um potinho, esses potinhos de doce de leite que a gente compra para fazer nossos doces, né? Aí eu lavo, higienizo e quando sobra bolo, eu coloco dentro esses potinhos, coloco a etiqueta, enrolo no papel, no plástico filme e levo para o freezer. Aqui eu tenho o meu brigadeiro, que eu fiz na parte da manhã e deixei descansando ele aqui em temperatura ambiente mesmo, porque eu ia logo utilizar, né? Então não preciso levar para a geladeira. Ele ficou assim ó, muito cremoso, tá? Eu tenho receita dele, se vocês quiserem, eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês ou venham em outro momento fazendo esse vídeo. E agora eu vou colocar aqui ó, uma quantidade razoável para mim fazer 5, eu vou fazer 5 embalagens, que é o que a massa do bolo que sobrou, deu para fazer, tá? E isso daí que eu estou fazendo, gente, dá para ganhar uma rendinha extra, você não precisa botar tão caro, tá? Porque são sobras de bolo, né? Que você, no caso aqui eu fiz uma encomenda, né? Um bolo de encomenda e me sobrou essa massa onde eu esfarelo ela, eu trituro, né? No manual mesmo, com garfo ou naquele triturador, né? E faço meus bolinhos de pote, mas, se você quiser fazer a massa própria para isso, fazer uma facilidade boa para vender também, fica a critério seu. Isso daí são coisas que toda confeiteira faz, a gente não desperdiça nada, tudo a gente reaproveita, tá vendo? E aí meu bolo já está triturado, eu tenho essa colher aqui ó, que eu chamo a colher da Nasa, tá? Ó, ela é amassadinha, daqui a pouco vocês vão ver a função dela. Então, já com a minha abacadinha aqui já arrumada, com o brigadeiro no saco de confeitar, eu tenho ali minha caldinha, essa caldinha é leite moça e água filtrada, eu mexo, né? Para poder molhar aqui o nosso bolo. Então, é basicamente isso que a gente vai precisar e os potinhos, né gente? Eu vou estar utilizando esse potinho quadradinho, tá? Ele é de 250 ml, aí eu começo colocando aí com a manga de confeitar, porque facilita bastante o nosso trabalho com a manga de confeitar, mas se você quiser pode colocar com a colher. Então, eu coloco uma quantidade razoável aí de recheio, tá? Dou uma batidinha e ele fica assim ó, bem lá no fundinho, tá? E agora eu vou colocar aqui umas três colheres de sopa bem cheia, tá? Da nossa farofa do bolo. Coloco bem cheia mesmo, ó, tá vendo? Essas colheres é para isso. Não estou usando luva porque eu não estou em contato com o alimento, tá gente? Mas minha mão tá limpinha, lavada, higienizada, tá tudo lavado e higienizado aqui, não tem nada sujo. Aí aqui eu coloco uma quantidade de caldinha, né? Para poder amolecer um pouquinho a massa. Aí vem com a minha colher da massa, aí para que que ela serve, tá vendo gente? Essa colher é para poder ajeitar o bolo no potinho e ficar bem firmezinho assim, tá? Não fica tudo bagunçado, então ela deixa tudo bem organizada. Aí eu coloco mais uma camada de recheio. E olha, eu vou te falar, essa massa é uma delícia, que ela é a massa pão de ló saborizada de baunilha. Coloco uma quantidade bem generosa, tá gente? Não fica pechinchando aí no recheio, não. Coloco uma quantidade bem generosa para o pessoal ver que tem recheio no seu bolo de pote. E coloco aqui mais três colherzinhas de sopa de farofa do bolo. Aí vem, ó, jogo mais caldinha, tá? Para deixar ele bem amolecido e eu vou fazer isso aí. Eu vou estar fazendo em todos os potinhos a mesma coisa. Agora eu finalizo aqui, ó, com mais massa, tá? Ajeito aqui com a minha colherzinha da NASA, né? Para deixar bem uniforme e conseguir espaço, gente. Aí eu venho, finalizo com mais recheio. Então, eu coloco mais brigadeiro aqui em cima, tá? Fazendo um zigue-zague aí, ó, para ficar bonitinho, para dar uma formazinha diferente. Porque a gente gosta de um visual novo, né? Então, eu gosto de estar dando essa trabalhada. Pronto, terminei aí. Vou tampar e vou deixar ele no quentinho até eu fazer em todos os potinhos. E ele ficou dessa forma. Agora eu vou tampar, vou deixar no cantinho e venho fazendo as outras. Só que agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, para o vídeo não ficar muito cansativo. Bom, gente, então vocês viram aí que eu limpei todas as embalagens, né? Coloquei aí o Kit Kat, os disquetes de chocolate, para dar um visual mais agradável. E é isso aí. Agora eu estou preparando aqui para as fotos, né? E essa foto já vai estar lá no Instagram. Quem quiser assistir lá, já pode correr lá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. E se vocês gostou, deixe o joinha aí no vídeo. Tchau! Tchau!